Um tribunal de Bangladesh condenou oito membros de um grupo islâmico local ligado à organização jihadista Al-Qaeda à pena de morte pelo assassinato, em 2015, de um editor que publicou o trabalho de um escritor ateu. O jornalista Faisal Dipan foi encontrado morto esfaqueado em seu escritório na capital Dhaka. O juiz considerou os réus, incluindo o ex-alto comando do exército de Bangladesh, Siedzi Al-Haq e todos os membros do grupo islâmico local Ansar Al-Islam culpados pelo assassinato de Dipan. O tribunal ainda multou cada condenado em 50 mil taka. Seis réus participaram do julgamento quando a sentença foi anunciada. Jasial e um cúmplice condenado estão foragidos da justiça. O governo de Bangladesh baniu a formação Ansar Al-Islam em 2017.